Bom dia! Ontem fizemos canal do Jari. Hoje, segundo dia. Estamos indo agora para... Arapiuns. Arapiuns. São agora nove da manhã e o barquinho vai sair daqui a pouco. Bora, viu? Rio, rio! É isso aí, velho! Olha o nosso barquinho ali com o Giovanni chegando. O nosso roteiro de hoje será o rio Arapiuns. Nesse primeiro momento a gente vai fazer uma navegação no rio Tapajós e a gente cruza a parte mais larga também do nosso rio Tapajós para nós chegarmos a fora do rio Arapiuns. A gente vai cruzar em média ali entre 18 a 20 quilômetros a largura do rio e é onde a gente vai estar contemplando as praias daquele rio do rio Arapiuns que são praias com configurações desertas, né? É um rio de água bem cristalino. Eu, particularmente, eu, apesar de ser nativo, mas eu gosto desse período, do meio termo. Nem muito seco, nem muito cheio. Isso aí você tem acessibilidade praticamente em todos os roteiros, né? Uh-oh! Arapiuns! Vai, vai! Música Olá, como vai? Qual o nome do senhor? Olimar Olimar Ouro com mar Olimar Música E aí, qual é o seu nome? Meu, é Idaíl Isaíl, você que faz aí o peixe na chapa? A gente faz o peixe na brasa Que peixe que tem aí? Aqui tem o tabaquim Pirarucu e churubim Pirarucu, churubim e tabaquim E são todos os peixes do rio aí? É, tem esse tabaquim dentro da cidade, né? Aham E o Pirarucu e churubim é daqui da... De uma região próximo a nós aqui Bacana É, lá com grande Tá com cheiro delicioso, hein? E aí, Dona Elas, como vai a senhora? Tudo bem, graças a Deus A gente tá onde? Me conta tudo E o que a gente vai fazer agora? Vamos visitar o meliponário Que é uma criação de abelhas meliponas, tá? Abelhas cifrão Que bacana, pô! Muito obrigado Em seguida a gente vai pra lojinha Em exposição de artesanatos regionais Maravilha Muito obrigado Nada O que que é esse aqui? Essa frutinha? Ah, juro Eu não tô nem... Tá se deliciando aqui, ó Cadê? Só que o reflexo do sol vai empatar Você vê ele lá É, agora o bento é amigo, hein? Tá vendo? Aqui é a entrada e saída dela Olha, elas são grandinhas Aquelas outras são bem miúdas, né? Essas são maiores Isso daí, elas fazem... O mel tá aí dentro? Não põe a mão O mel tá aí dentro desse negócio? Essa parte marrom aqui Tipo uma proteção que elas fizeram Pra proteger o ninho Isso aqui tudo é filho O mel tá aqui mais embaixo Olha, na segunda parte aqui Não põe a mão Você tá vendo aquele lá Que ainda tá aberto, é o pólen E outros potinhos que já estão fechados É mel É filho E cadê a abelha rainha? Consegue ver aí? Então, é muito raro a gente ver Mas a gente vê de vez em quando A rainha é um pouco mais preservada A abelha rainha é difícil de ver Eu acredito que não Que ela nem vem aqui, né? E ela não voa Ela tá no entorno dela Ela se mantém dentro da caixa Pro criança, né? Não bota a mão Você não pode mexer As vezes, senhora O que você achou dos tartaruguinhos? É tartaruga e jabutia Tartaruga e tracajá E o quê? Tracajá Posso dar comentário? Oi, Valdo, você já botou hoje a comidinha? Já, duas vezes Segunda vez agora, já Segunda vez agora Bacana, vamos lá então Vamos alimentar as tartarugas Esperando pra vocês Olha ali Bela Oi, Mona Olha a bichona Olha isso Eu quero fazer carinho Caramba Fica bem alto aqui, Alain Joga ali Tadinha, tá morrendo de vento Tadinha, tá ventando nela, né? Ela deve estar precisando que seque as asinhas nela E aí, hoje é o nosso final do dia O que você tá achando desse passeio, Alain? Me fala Muito legal Você gostou de tomar banho no rio? Eu tô atragento Sim Que bom, filho Tô muito feliz Eu também Olha só que lindo Tá indo embora agora Faltou um pouquinho pra pontinha dele sair Vamos Olha lá, olha lá Vai sair agora